Pra você que tá ligado, aqui quem vos fala é o Spirlandelli e hoje galera, como prometido, é dia de trazer aí o Top 10 com os melhores jogos exclusivos agora aí né, do Xbox One. Pra você que é dono de Playstation 4, o vídeo já tá disponível pra você conferir no cartão que vai aparecer na tela pra você aí agora e no caso do PC né, e do Nintendo Switch, fiquem tranquilos galera. Em breve eu vou trazer aí o vídeo a respeito dessas plataformas, beleza? Enfim jovens, hoje é dia aí dos donos do Xbox fazerem a festa, porque o vídeo com os melhores jogos do Xbox One de 2019 tá apenas começando. A série Gears of War é uma das principais franquias da Microsoft, que continua aí forte né, após o primeiro e seminal título do Xbox 360, combinando aí tiro em terceira pessoa, cobertura mecânica e uma longa história de luta contra os cruéis locusts. Embora aí possamos esperar mais do mesmo né, em termos de uma história envolvida e da experiência multiplayer fundamental, que por sinal foi essencial pros jogos desde o início, a franquia Gears of War tá programada pra seguir né, a protagonista Kate Diaz no Gears of War 5 tá galera? Ou digamos aí Gears 5, que promete aí mais informações sobre o jogo e a real origem dos gafanhotos. Gears 5 já tem data aí oficial de lançamento pro dia 10 de setembro desse ano. Mas esse vídeo sem listar Outer Wild seria um grande pecado hein galera, o game é considerado uma tremenda experiência, diferente de tudo que você já jogou e claro, esse game não deve ser confundido com Outer Worlds tá, que por sinal é um outro jogo aí prometido pra ser lançado em outubro desse ano e que por sinal também não é exclusivo, beleza? Enfim galera, aqui em Outer Wilds jogando aí como o Hertheon que faz parte aí de uma raça de exploradores, a gente aí é mandado pro espaço né, com simplesmente um terno e algumas ferramentas. E no decorrer dessa aventura talvez aí você caia de um penhasco, ou seja comido aí por um tamboril ou voe acidentalmente pro sol, ou talvez também você sobreviva aí por 22 minutos sim, em tempo real e consiga aí né, ver uma supernova, consumir o sistema solar, de qualquer maneira você vai morrer e então vai descobrir que acordou no mesmo lugar em que você começou. E é exatamente aí galera, quando as coisas começam a ficar realmente interessantes. Acontece que aqui a gente tá preso em um loop de tempo que sempre termina da mesma maneira, e o Outer Wilds ele é um game que eu super recomendo galera, e claro, um dos jogos mais brilhantes lançados em 2019. A parte não tão boa pra alguns é que o game é exclusivo pra Xbox One e PC galera, e foi lançado no dia 29 de maio desse ano. Na E3 desse ano tivemos aí a estreia de um título que ninguém esperava, e que enquanto o trailer era exibido, muitos aí imaginavam-se um novo game do universo de Outlast, ou ainda aí o esperado sucessor de Alan Wake, mas não era nenhum e nem outros jovens. O trailer esse tratava do jogo Blair Witch, né, um game aí que foi inspirado nos acontecimentos do filme A Bruxa de Blair, e que tá em desenvolvimento pela mesma produtora de Layers of Fear, algo relativamente ótimo. Blair Witch ele é um game exclusivo pra Xbox One e PC, e tá previsto pra ser lançado no dia 30 de agosto desse ano, além de ser uma das maiores promessas do console. Outro jogo com visuais impressionantes, né, infatizando aí a psicodelia em vez de um senso de melodia, né, The Artful Escape segue Francis Vendett, um músico aí cujo principal objetivo no jogo é estabelecer a sua própria identidade, né, separada do legado rockstar do seu tio. É significativamente informado aí pelas aspirações de rockstar da juventude do criador, que quer aí relacionar um relacionamento puro e alternativo com música e visual, né, através de jogos, em vez aí de simplesmente produzir outro álbum. Além disso, galera, você vai poder aí mixar, né, suas próprias músicas, usando amostras de som encontradas durante o jogo, adicionando aí mais criatividade e personalização à experiência do game. The Artful Escape faz parte aí dos jogos exclusivos pra Xbox One, e tá com promessa de lançamento pro final desse ano. Inspirado na série de Legend of Zelda, Tunic é um jogo aí incrivelmente lindo de aventura isométrica, galera, que conta aí as aventuras de uma adorável raposa antropofórmica, e adquirir novos itens e habilidades aqui no game é essencial pra gente desbloquear novas áreas do mapa, né, como na convenção da franquia que ele foi inspirado. Curiosamente, né, o jogo ele apresenta aí diálogos em uma linguagem inventada, galera, que foi representada em grande parte por aí pictogramas e cofres de tesouro, às vezes aí contendo partes do manual de instruções do jogo, contendo também instruções sobre como utilizar certas técnicas. Sem data exata de lançamento, galera, O jogo ele foi prometido pra chegar no PC e no Xbox ainda em 2019, hein, então qualquer atualização sobre isso eu compartilho com vocês em breve aqui no canal. Enquanto o apogeu dos jogos de skate aí que as franquias Tony Hawk e skate, né, patrocinaram, não existe mais, né, como costumava ser, o Session parece aí destinado a manter esse nicho nos jogos esportivos. Durante seu período ativo no Kickstarter, Session aí gerou mais que o dobro de sua meta, que foi aí de 80 mil dólares. As alavancas de controle aí representam os pés do jogador aqui e não há sistema de pontuação aí pra distrair o jogador, tá? O jogo ele é todo aí sobre a auto-expressão, né, através de remar o skate, além de aqui os truques eles serem aí mais importantes que os pontos que você faz. Session também vai contar com o editor de vídeo de acordo com a importância das montagens pessoais na cultura do skate, hein, galera. O game ele é exclusivo pra Xbox One e tá com promessa de lançamento pra novembro de 2019. Já faz décadas desde que os fãs aí de Battletoads, né, puderam se juntar a Rashed, Zed e Pimple nas suas épicas aventuras de beaten up. E graças aí a Microsoft, né, e ao desenvolvedor de Lala Studios, o clássico cult da Harry finalmente vai chegar no console atual, hein. O título tá atualmente aí sendo desenvolvido como exclusivo do Xbox One e vai suportar cooperatividade local com até três jogadores, galera. Pois é, bem aí como gráficos 4K também. Embora eu não sei muito sobre o game, eu espero muito que isso mude em um futuro próximo à medida que o ano avance. Mas saiba, jovens, o game tá prometido pra ser lançado ainda no final de 2019, exclusivamente pro PC e pro Xbox One. Com o lançamento previsto pra PC e Xbox One, o Crackdown 3 foi aí a mais nova entrada da série, né, quase uma década desde o seu último jogo lançado, o nosso inesquecível aí, Crackdown 2. Enquanto os jogos anteriores foram desenvolvidos pela Real Time Studios, esse novo jogo tá sendo manipulado aí pela Sumo Digital, galera. O Crackdown 3 foi oficialmente lançado em fevereiro desse ano, exclusivamente pra PC e Xbox One. Um dos games de estratégia mais interessantes de 2019 também é exclusivo pra Xbox One, galera. Com um sistema aí de combate baseado em turnos, Fenix Point tá destinado aí, né, a ser um sucessor espiritual da série X-Con, né, que foi originalmente criada pelo chefe da Snapshot Games durante os anos 90. Além disso, o game é ambientado em 2047, né, em uma terra aí no meio de uma invasão alienígena, com horrores inspirados em Lovecraft, à beira aí, né, de exterminar todos os humanos. Os jogadores aí começam o jogo no comando aí de uma base solitária, que, por sinal, tem o nome do jogo. Então vão ter aí que enfrentar uma mistura de desafios estratégicos, né, e táticas enquanto a gente precisa salvar nós mesmos e ao resto aí da humanidade da aniquilação pela ameaça alienígena, galera. Fenix Point é um game que chega no PC e no Xbox One em setembro de 2019, galera. Do estúdio por trás de Hellblade, Devil May Cry, né, e com o teste aí, Alpha, anunciado pra ser jogado no dia 27 desse mês de julho, que, por sinal, vocês podem conferir aqui na descrição, se vocês quiserem participar, é claro, tá, galera? Blading Edge faz parte aí dos melhores exclusivos do Xbox em 2019, né, e o game é focado no multiplayer e conta aí com elementos bastante parecidos com o Overwatch, além aí de contar com 12 personagens pra poder ser escolhido, sendo eles aí com ataque corpo a corpo e alguns com disponibilidade aí, né, de ataques à distância. Blading Edge aí vai contar com três classes, tá, galera? E você pode jogar aí de assassino, suporte ou tanker. O game tem promessa de lançamento pra novembro de 2019, hein, galera? Exclusivamente pro PC e pro Xbox One. E claro, né, galera, antes de encerrar essa lista, a gente deve lembrar que no início de 2020, teremos aí uma avalanche de lançamentos pro Xbox One, tá, e pro PC também, como Halo Infinite, Minecraft Dungeons, Ori and the Will of the Wisps, Phantasy Star Online 2, Psiconautas 2, Crossfire, além de vários outros, tá, pessoal? Bom, galera, isso conclui a minha revisão de jogos, né, pra aproveitar nas plataformas exclusivas da Microsoft, no caso aí do Xbox One e do PC. E se eu não citei algum jogo, né, que você tava ansioso pra ver aqui, não se preocupe. É só deixar a gente informado aí nos comentários também, né? Enfim, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, né, e que ele pôde aí manter vocês antenados dos grandes jogos exclusivos do Xbox esse ano, hein? Então, ó, não fecha o vídeo sem deixar aquele likezão que ajuda demais o paizão aqui. E, claro, vocês sabem, né, ajuda ainda mais o crescimento e a divulgação do canal. Quer ficar antenado sobre as novidades sempre? É só se inscrever e ativar o sininho pra você não perder nada do que rola por aqui. Eu espero que todos vocês aí tenham um fim de semana produtivo e grandioso. Um grande abraço, tudo de bom sempre, e até o próximo vídeo, jovens! E aí